Agora É DJ Rogério Mix Na Parada E as melhores? Só não pode parar meu irmão Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração Não chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Dizem Rogério Mix Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vá me amar Pra curtir assim Simplesmente as melhores Aí o cara viaja de montão E perdeu um grande amor Bora curtir assim, bora Eu não sei por onde começar O meu diário O meu diário O tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Eu sei que nunca mais vou conseguir Eu sei que nunca mais vou me apaixonar Me iludir Eu te falei que ia tocar Eu te falei que ia tocar só os melhores Por que razão Coisas tão banais estragam o prazer Quase na reta final do aniversário já, né? Nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, porque brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Bora, Grazi! Não alivia, Grazi! Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de... Égua do solzão, moleque Vai curtir, vai! Que o amor se fez Que o amor se fez Quando é saigão Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão Nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, porque brigamos tanto Querida, querida, a gente tem que se entender Eu sei que às vezes dói meu coração É igual do solzão, moleque É igual do solzão, moleque O gatinho mais lindo do corzinho de inglês Lembre-se do solzão, moleque Lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone e endereço celular Não consigo te contar que dá Agora vou te esperar Só música, pai d'égua Deixa eu te ver Deixa com o chassi, vai! Eu sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar B.J. Rogério Mice Eu preciso te falar Da saudade que ficou Dentro do meu coração E a tristeza É a minha companheira Que vivia me atormentar Nas noites que a solidão Vem me despertar Eu te falei que o moleque tá diferenciado Já não tem mais sentido Viver só Tá tocando só os melhores Eu só quero esquecer você Eu nunca mais sofrer Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho Que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo Quem tem o amor Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho Que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo Quem tem o amor Todo amor que eu tenho É só pra você Mas você insiste em não entender O meu sentimento É igual a sequência firme, moleque Os meus amigos me falam Que é só ilusão Que você não serve pro meu coração E o que? Isso me deixa doído por dentro E o que, mano? Me apaixonei por você Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Você é a musa Que vive em dois sonhos Faz o que? Seja amor ou paixão Você é pura emoção Canibal É a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai Do meu pensamento Eu amo você Para girar tudo! Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Você é a musa Que vive em meus sonhos Foi demais o que passou Eu pensei que o nosso amor Não fosse acabar assim Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Lembro o que você falou Me amar e ser feliz Foi mais que um sonho O que a dor não pode acabar DJ Rosério Mendes E mais uma vez Vamos tentar Me, me, me Mendes Não posso esquecer Nosso amor não pode morrer Me dê outra chance Meu amor DJ Rogério Mendes Só na manha sim Aliviar, moleque Só os melhores Essa aqui A Grazi vai lembrar Vai lembrar Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei, o tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou De você E disse que você Perguntou por mim DJ DJ Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só É só É só É só É só É só Por que você se foi assim? Por quê? Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Ou a vadilha da paixão Você entrar em minha vida E sair como um furacão Pra te curtir assim, ó É mais um sete Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Gravando a festa toda, não tô nem vendo Eu não nasci para sofrer Nem viver A solidão Canibal! Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver A solidão Canibal! Esse é o DJ Rogério Mendes DJ Rogério Mix Tocando em outro nível E essa aqui, meu irmão Dizem que a tristeza Não tem fim E a felicidade Felicidade sim Você foi o sol No meu amanhecer Mas deixou O nosso amor morrer Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou E por uma razão Pra minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Mas penso em você Mas penso em você E preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim E ficar distante Aqui a música toca Sem muita falação Todo instante Bora recordar assim Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor DJ Rogério Mendes Pega das músicas Pega das músicas Pai Délio Momentos que façam a cara Pode mandar As nossas vidas Dance comigo Fique comigo Mais uma vez Quero dizer te amo Amo você Sei cantar La canção Sei sobrir De paixão E tocar Em tuas mãos Descobrir Sensações Vem curtir Top e som Pra dançar Nesse som E sentir Teu coração Confitar De emoção Que se algum dia O sonho acabar Eu te prometo Eu te prometo Aquele sonho Eu te prometo Ser o melhor De tudo Que eu vivi Só trabalha na marcante Pra você se ligar E se algum dia E levo E levo os sentimentos Que eu te dei Eu fico Quebrando Tudo Com o pop Eu vivo Fruto Sensual Pop 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 Rogério Rogério Mix DJ Rogério Mix Sim 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 Você não sai do meu pensamento Não dá jamais Fica sozinho, não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá jamais Fica sozinho, não aguento Porque você não vem, também preciso te encontrar Na pororó, acabou e está naquele mesmo lugar Quando você tem que tocar a nossa canção Vou te tirar para adunçar, pra gente se amar Porque você não vem, também preciso te encontrar Na pororó, acabou e está naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para adunçar, pra gente se amar Rogério A sua voz Já estamos naquela reta E as marcantes tocando para a galera Dançar agarradinho Até na marcante o bagulho é doido Não dá jamais Fica sozinho, não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá jamais Fica sozinho, não aguento DJ Rogério Pode mandar mais outra Eu não sou muito firme, moleque Caqueado, vai Ah, vai fogo Bala, patinha Ca, 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 ca Caís Canibal E vai dançando Marcante, marcante É quando eu sou doido, moleque E aí, Beatriz Será que tu vai aguentar muita emoção? Olha o coração Canibal Você se foi e não pensou em mim Nem o adeus sequer Você deixou Desde a minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem, eu superei Virei a página, não sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei E diz Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei Um verdadeiro amor O nome da música é o Anjo Bom Pensa no Anjo Bom Hoje eu sei e amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos E me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensa em você Me faz muito mal Alô, DJ Rogério Mix Arrebenta Diferenciado, diferenciado Vai É internacional agora Sucesso do Brasil Isso porque está acabando Imagina Tem muita falação Para fazer aquele set de marcante Vem pai d'égua Para a galera Rogério Mix Vou te falar uma parada E tudo na vida é uma fase E tudo passa É igual da música top, meu irmão Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar DJ Rogério E eu vou lutar Como é que é, meu amor? Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim E não vai Tento te abraçar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Ah, ele te traiu Foi O meu jeito de amar Vem pro Gordini De gastada E eu vou lutar Pra te conquistar Na vida é uma fase Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Tento te abraçar E tento te abraçar I wanna be your Illusion I wanna do It's a matter of time now, baby It's a matter of fact now, baby DJ Rogério Mix Era marcante, belê DJ Rogério Mix Uma marcante tocando bem na manha Bem suave pra você relaxamente Eu vou deixar na capela Olha só Com você Meu grande amor Sou feliz Feliz estou Como é bom Te abraçar Retendo você para me amar Meu amor O cheiro som da picape Peguei de flor DJ não pode deixar ali Peguei de flor Essa picape toca em mim Com o DJ da pó Meu amor O cheiro som da picape Peguei de flor DJ não pode deixar ali Que eu deixo DJ tá pó Eu te toca Meu parceiro tá pó Com o DJ tá pó Banda Os Bracers A maior referência Esse é o DJ Rogério Mix Pra curtir uma bela marcante Com ele O Rogério Mix A senhora Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar Que fez me apaixonar Ouvindo o som Naquela festa Naquela festa Onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som O som do canibal A estrela do Canibal Pra curtir uma bela marcante Você vai recordando Com o Rogério Mix É só da mana, bebê Canibal Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Isso aqui é só uma brincadeira, viu? Só um pouquinho de você Só um pouquinho É o que eu te peço É o que eu te peço De te pedinho É tudo aqui no posto De te imaginei Canibal 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 Valsão Tocando fogo forte No meu coração Lá vai fogo O que vou fazer Sem ter você comigo Toca assim Toca pra mim Valsão Não deixa esse amor Morrer na solidão Bora mix Não alivia não, meu irmão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Valsão Toca mix Toca marcante Toca marcante Toca marcante Pra galera se ligar DJ Rogério Só música porreta É assim, ó Porque você me deixou É que eu não tava preparado pra essa música agora Se me fez acreditar É igual do somzão, moleque Que tudo era pra sempre amor Que nunca ia se acabar Vou sair pra te procurar Mas não sei onde te encontrar Rogério mix Rogério mix É como andar É como andar Toca mix Toca mix Vai Toca mix Toca mix Sem você do meu lado Eu não sei Viver Não sei viver Prefiro até a morte Sem você Assim, ó Ah, ele quer uma rapidinha Amazô Lá vai Rapidinha é boa DJ Rogério Mix Mais uma internacional Mais uma internacional Mais uma internacional Paracuxi Bola viajación É só as melhores, né? Don't show up Don't come out Don't start caring About me now Walk away You know how Don't start caring About me now Aren't you the guy Who Tried to Hurt me with the words Goodbye Though it took some time To Survive you I'm better on the other side I'm all good already So move on And it's scary I'm not where you left me At all So Certo Quando eu revolto Teus beijos em mim Chego até tremer Meu bem querer Pra sempre é todo o tempo Só marcante O pai d'égua Vai recordando assim, vai Falta poucos minutos Então aproveita esse momento Pra te vivenciar Altas emoções Rogério Mix Rogério Mix DJ Rogério Mix DJ Rogério Mix DJ Rogério Mix Tudo que eu penso Deve ter você Pagante Que você recorda Senhor Impossível É tentar esconder Quando te vi Tudo em mim mudou Me conquistou Me conquistou De um jeito Que eu não sei dizer DJ Rogério Mix Mas posso querer É o teu amor Que preciso Para ser feliz É dizer de uma Rogério Mix Tocando Rogério Mix Galera do Rubi O lendário Rubi Bora Mix Toca assim Toca mais outra Vai Rogério Mix Rogério Mix Mixando ao vivo Se você quer Então vai Porque atrás Não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Pra Grazi Chegando naquela reta já Como quis ser Eu a mulher A gente agradece Desde já Todo mundo que compareceu Você quer então Claro Mais um aniversário Porque atrás Não Nossa amiga Grazi Não, não vou Até o ano que vem Não te quero mais Se Deus permitir Porque me macho Morreu pra cima Não alivia não, moleque Você só usou Só marcante Pai Dego Pra galera O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quem ser Tua mulher O que é? Meteoro O incomparável Comparar Meteoro Só você vai me tocar Meteoro O incomparável Comparar DJ Rogério Meteoro Só você vai me tocar Pensa numa música Pai Dego A Grazi Pensa num somzão Pensa num somzão Aí tu escuta Essa letra aqui Essa letra aqui Assim Nos teus olhos Eu posso ver Que há chance Pra recomeçar Só quero que você Entenda Não há muito Pra consultar A forma que você Me quer Desvia do seu coração Preciso de um amor Inteiro Viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo Pra você As palavras mudam A certeza Mas escuta A minha intuição E aí? O mundo pode acabar Mas sei que Sempre faz Sete só, baby! Não deixe que Tudo o seu tag Se entregue a este amor DJ Aproveitar esse momento Que tá todo mundo Já presente Vou tocar minha saideira Minha saideira Minha saideira Bora! Canibal! Aí tu pensa Numa saideira Sobe, moleque Doi No instandar Essa aqui Eu toquei no festival No sorvete Pensa no sucesso Canibal no festival No sorvete Foi uma loucura Mas não existe E a próxima Go! Sai! Sai! Canibal! Obrigado, Grazi Minha saideira 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 Obrigado.